Penso eu, eu colaboro com a PDAG, a entidade instituidora do Biché de Ouro e do Biché Instituto Superior de Espoio de Valdo Teve, já há 10 anos. Estou em Penafiel, enquanto Presidente do Biché de Ouro, há cerca de 2 anos, em substituir o Dr. Mário Gandra, que se reformou, e quando me foi colocado este desafio, eu cheguei a um desafio muito interessante, porque é um desafio que tem a ver com aquilo que muitas vezes nós queremos fazer da nossa vida, que tem a ver com o contribuir para uma mudança social, para um progresso social de uma região que de alguma forma, quando viemos para aqui, se encontrava deprimida e que hoje em dia já temos, podemos dizer que já temos centenas de graduados de Biché de Ouro, ainda este ano vamos ter mais cerca de uma centena de graduados. O Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, sediado há 6 anos em Penafiel, tem pautado a sua presença na região do Tâmega e Sousa por um crescimento sustentável, quer ao nível da oferta formativa, quer ao nível da interação com o tecido socioeconómico, que lhe permite colher da população um capital de confiança. A oferta formativa ao nível dos cursos técnicos superiores profissionais contempla o curso de desenvolvimento de conteúdos multimédia, turismo desportivo e de aventura, serviço familiar e comunitário, enografia e enoturismo, exercício físico e acompanhamento de crianças e jovens. Ao nível do primeiro ciclo, o Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro tem uma oferta de 4 licenciaturas, produção de conteúdos interativos e multimédia, desporto, educação básica e educação social. No segundo ciclo há um mestrado de educação pré-escolar e ensino do primeiro ciclo do ensino básico e, pela primeira vez, no novo ano letivo, haverá lugar a 3 novas graduações. Uma na área do património, arte e cultura digital, que relaciona património com o digital, outra em marketing e gestão desportiva, outra em intervenção em contextos de vulnerabilidade e risco social. Estas três pós-gratuações são pós-gratuações 100% online, ou seja, podem ser realizadas por pessoas de qualquer parte do país, não têm que residir na região e é uma aposta que estamos a ter neste momento para alargar também aquilo que é a influência do lixo de ouro em termos regionais para abranger um pouco mais. Para além disso, temos dois cursos avançados, um curso avançado em especialização de futebol de formação e um MBA em direcção e gestão de organizações da economia social. A oferta formativa procura corresponder às necessidades da comunidade. Não nos interessa muito estar a formar pessoas que venham de outros sítios, para ir para outros sítios. Interessa-nos cobrificar, sobretudo, a população de região, a população do Tanque e Sousa, ou, se quisermos, de forma mais alargada da região do Douro, porque entendemos que esta é também uma forma de combater a desertificação populacional e, de alguma forma, também de combater o desemprego e alguma depressão económica que existe na região. A região está reconhecida ao Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, se mais não fosse, pela boa taxa de empregabilidade. Eu penso que sim, porque neste momento temos estudantes de praticamente todos os concelhos do Tanque e Sousa e de fora do Tanque e Sousa também. Até temos de outros distritos mais longínquos, digamos assim, já tivemos estudantes de Santarém. Portanto, cada vez mais o bicho de ouro é reconhecido como uma instituição de ensino superior de qualidade, que fornece uma formação de qualidade e que dá esta percepção aos estudantes de que, ao vir e estudar para o excedor, é também um passaporte para o emprego, porque eles, ao reconhecerem que a nossa oferta formativa, praticamente toda ela, tem um período de testágio em contexto de trabalho e que, em muitos casos, como já disse, provavelmente a maioria, essa formação em contexto de trabalho acaba por resultar num emprego, é visto por quem nos procura como também uma garantia de um futuro e de um futuro na região. Por isso, eu penso que cada vez mais nós somos a instituição de ensino superior de referência da região. Atualmente, o Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro tem cerca de 300 estudantes nas diferentes áreas da formação. A área do desporto é a mais procurada. Porque é uma área que é muito apetecível pela população jovem da região e que também tem uma elevada empregabilidade, quer nos cursos desportivos, quer nos ginásios, nas academias, e que, por isso, acaba por ser uma área que atrai muito os jovens e, por isso, parece-nos que é a aposta certa, continua a ser uma das grandes apostas que nós temos. Queremos continuar a crescer. Começámos com algumas dezenas de estudantes há seis anos. Hoje temos 300 estudantes, grosso modo, mas queremos continuar a crescer e queremos continuar a covificar a população do Tamo de Sousa e continuar a permitir que os estudantes não tenham que se deslocar da sua zona de residência para ir para o Porto, ou para Viva Real, ou para Bragança, quando têm um Instituto Superior à porta de casa. As instalações do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, cedidas pela Autorquia da Penofiel, localizam-se numa antiga escola primária da cidade, paredes meias com o tribunal. O corpo docente é composto por duas componentes. Temos uma componente de um corpo docente estável, que corresponde ao core, digamos assim, dos docentes da instituição e depois temos um conjunto de outros docentes que colaboram com o Rosco e que dão o seu aporte específico em áreas mais específicas à instituição. Naturalmente, de ano para ano, temos vindo a reforçar esse corpo docente mais central, mais estável, porque à medida também que vamos tendo mais estudantes, sentimos também essa necessidade e por isso temos desenvolvido o nosso trabalho nesse sentido. Tirar um curso superior é o melhor investimento que se pode fazer. É um investimento que as famílias fazem e que tem retorno. E nós sabemos que Portugal, no contexto não só da União Europeia, mas também da OCDE, é o país onde compensa mais ter o curso superior. Os estudos internacionais indicam que o diferencial de rendimentos entre um estudante que tenha só o ensino secundário e um estudante que tenha o ensino superior, em média, no mercado de trabalho, existe um diferencial de 60% de rendimento. Portanto, esse retorno é rapidamente efetuado. Nunca é tarde para tentar uma vida melhor. Existe um conjunto de concursos que permitem que aqueles que hoje já são mais velhos, mas que na altura que estavam estudados terminaram os estudos, ou no 9º ano, ou no 12º ano, possam regressar fazendo apenas a prova conforme é determinado pela tutela, que é igual em todo o ensino superior nacional, seja público ou privado, e que permite que ingressem no ensino superior e que possam, de alguma forma, recolvificar-se e assim também ter outras perspetivas de vida, outras perspetivas de emprego. E temos tido essa procura, tem vindo a crescer de ano para ano. Precisamente, para perceber, sociologicamente, tem havido muita procura desse tipo? A procura do ano passado para este ano, posso dizer que duplicou. No caso, esses alunos são os, comumente, chamados maiores de 23. Tivemos a duplicação dessa procura, o que nos satisfez muito, porque, como muito bem referiu, a região do Tamo Guiçosa, em alguns aspectos, não tem muita tradição em termos de ensino superior. E, portanto, até a determinada altura não existiam muitos adultos a procurar o ensino superior. Mas penso que, com este capital de confiança que temos vindo a construir, juntos a comunidade, e também com os resultados que os adultos vão vendo, que os nossos estudantes vão tendo, agora são os adultos que nos começam a procurar e que começam a querer também fazer a sua formação superior. Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, há seis anos a formar o Tamo Guiçosa.